E aí galera, tudo beleza? Rogério Cavallo com vocês aqui mais uma vez E hoje, atendendo a pedidos, eu vou fazer um vídeo sobre o guitarrista do Pantera Dibbag Daryl, ok? Infelizmente o Daryl sofreu uma tragédia terrível e não está mais entre nós Mas a música dele pertence ainda, está presente no nosso meio, ok? Vamos lá, vamos começar? Vamos nessa O Daryl usava amplificadores transistorizados, né? Então, para a gente tentar chegar perto do som dele, a gente vai ter que fazer uma coisa parecida com isso O que a gente faz então? Vamos selecionar aqui no preampo o amplificador número 1, que é o amplificador Clean Drive em 50 Tone em 50 E o volume em 50 Vamos entrar aqui no modo de equalização do amplificador Grave, médio e agosto em 50 Ou seja, o amplificador todo em flat Agora, vamos colocar um pedal de distorção A gente aperta aqui O pedal de distorção que a gente vai usar é o pedal de distorção de número 9 aqui no Daryl 10 Esse A distorção no máximo Drive em 50 A volume em 50 E o próximo passo agora é botar um reverb Reverb aqui você é o reverb 1 Com intensidade em 50% Agora tá, o segredo Maior aqui do Daryl é que ele usava um flange Junto com a distorção O que dava aquele som metálico da distorção dele Então a gente vai fazer o mesmo aqui Vamos em modulação Apertar aqui Selecionar o flange aqui é a modulação número 3 Esse parâmetro zerado Esse parâmetro zerado E esse aqui em 50 Pronto Vamos agora salvar esse timbre no patch 1 Ok? Esse é o timbre de base Vamos lá, Vira Agora vamos fazer um timbre de solo Vamos lá Vamos pegar esse mesmo timbre que a gente salvou aqui no patch 1 A gente vai salvar aqui no patch 2 Tá? Pega aqui em write Vai no patch 2 E salva Agora vamos fazer as alterações Pra transformar esse timbre de base Em um timbre de solo A gente entra aqui na configuração Primeira coisa é mudar aqui a distorção A gente tava usando a distorção 9, né? Agora vamos usar a distorção 8 A distorção 8 ela tem mais médio Então vai ficar mais legal pro solo O resto a gente vai manter Vamos adicionar aqui um delay Tá? O delay vai ser o delay de tipo 4 Aqui A figura vai ser a semínima 50% Nesse parâmetro 50% nesse Ok? Nesse pedal A gente vai sincronizar A repetição No ritmo da música Ok? Ele pisca exatamente no ritmo da música Então o delay fica sincronizado Isso é muito interessante Agora O delay também usava muito o warming A gente pode fazer o warming aqui também Na E-Mera 25 Aperta aqui o pedal de expressão Seleciona aqui O número 2 Que é oitava dor ou oitava acima E toda vez que você pedala um pedal Ele vai jogar a sua nota com oitava acima Então selecionado Tá? Já tá aqui o número 2 E o resto você não precisa mexer Nada aqui Tá? Desliga o pedal de expressão E salva Esse problema de solo Aqui no patch 2 Ok? Bom Então aqui tá o de base E aqui tá o de solo Vamos ouvir então Esse timbre Esses timbres, né? Com a música Primeiro a base E depois o solo Vamos lá? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu galera. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bye bye.